Oi, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero não, eu quero que Deus abençoe vocês, meus amigos. Meus amigos, hoje eu vim aqui que eu vou replantar minha 11 horas. Na verdade, a minha intenção era tirar ela todinha, tirar ela daqui desse pote, pra replantar ela. Mas acontece, meus amigos, vou mostrar uma coisa pra vocês. Há um mês e pouco, eu botei uma terra com esterco de vaca nela, porque na medida que ela fica pendurada na árvore, eu quase não vejo ela pendurada, eu jogo a água com a mangueira, foi fazendo um fundo e a terra foi acabando. Aí, como eu não trabalhando direto nesse tempo de replantar, peguei e joguei um pouco de terra com esterco de vaca. Só que olha como ela tá linda, eu tô com dó de tirar, porque ela está cheia de brotinho, ela tá linda. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente, amigos. Eu vou pegar, vou tirar esses galhos em volta dela, que esses galhos que estão feios, eu vou tirar essa esgalhada que tá em volta dela. Tá vendo? Esses galhos assim. Nossa, ela tava muito feia esses tempos atrás, vocês de ver. Só que eu sem tempo, né? Aí eu fiz isso, joguei aqui a terra com esterco de vaca. E a benção da planta tá linda, amigos. Ela só não tá dando flor agora, tá dando muito pouquinho a flor. Mas eu acho que é porque é brotação nova, né? Aí vai dar depois. Aí eu vou fazer diferente. Eu vou tirar esses galhos velhos. Eu, pra adiantar, eu já preparei a terra. É terra com esterco de vaca, casca de banana, né? E esterco de vaca, casca de banana e ovo torrado. E ovo, olha como eu faço. Esse aqui, porque depois eu vou colocar. Essa é a terra que eu preparo, tá vendo? Aqui tem casca de banana. Eu pego a casca de banana, eu coloco dentro do forno pra torrar. Porque aí não dá mosquito. Eu deixo ela, tipo, assando, eu deixo ela torrando no forno. Como eu tenho fogão de lenha, eu uso muito forno no fogão de lenha. Eu assendo muito fogão de lenha, olha como ela fica torradinha, ó. Fica torradinha mesmo, amigo, ó. E, ó, é muito boa, tá? Fica ótimo, ó. Aí eu coloco dentro do forno a casca de ovo, eu coloco a casca de banana. Porque as cascas de ovo ficam tudo quebradinhas, assim, ó. E a casca de banana, antigamente eu jogava lá, a gente comia, né? Todo mundo jogava lá no meio das plantas. Porque desde o tempo das minhas avós, né? Eu sempre soube que casca de banana é bom pra planta. Mas só que dava muito mosquito mesmo. Dava muito mosquitinho. Aí um dia eu tive uma ideia, eu mesma. Acho que deve ter uns seis meses que eu resolvi fazer isso. Eu passei a colocar, assar ela no forno. Eu deixo ela ficar bem assada mesmo. Tipo assim, não queimar ela. Mas eu deixo ela torrar, porque tem muita gente que faz, né? Que usa casca de banana pra comer mesmo. Fazer, tipo, chips. Eu já ouvi falar, né? Tem muita gente que faz. Deixa eu arrumar esse celular, que eu acho que vocês não estão vendo eu. Deixa eu ver se agora... Agora vocês vão me ver melhor, né? Amigos, aí igual eu tava continuando falando. Aí eu passei a colocar isso. Eu coloco no forno. Porque aí não dá mosquito no meio das plantas. Né? Não dá mosquito. Aí eu coloco a casca de ovo e coloco a casca de banana. Bom, os amigos vão lá. Senão a hora passa, mas não vejam, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou tirar os galhos velhos. Tirar os galhos velhos. Principalmente os de baixo, ó. Tô tirando mais os velhos mesmo. Principalmente os de baixo, ó. Porque eu tô com dó, porque tá nascendo muita brotação bonita. Aí eu tô com dó de arrancar. Tirar os galhos mais dolorosos. 11 horas ela não sente. 11 horas, ela é tipo uma espécie de uma suculenta, né? Ela pega à toa. Claro, também tem que ter um pouco, né? Quando eu tá... Vai plantar assim, não deve deixar direto no sol, não. Porque ainda não enraizou, né? Deve... Deve... Deixar. Olha. Ó. Tô tirando os galhos mais velhos. Tô catando aqui de baixo dela os galhos mais velhos. Tô deixando os galhos mais de cima. Né? Tô catando os galhos mais velhos daqui de baixo mesmo. Que até é bom também, porque vai dar força pra ela. Né? Que é bom. Aqui é um aqui, tá até com botãozinho. Vou tirar ele. É até bom que vai dar um pouco de força pra ela. Olha, meus amigos. Aí, se vocês quiserem me dar dicas. Dicas de como cuidar. Entendeu? Amigos, eu aceito, tá? Me orientar. Porque às vezes a gente cuida de um jeito. E vocês sabem cuidar de um jeito melhor ainda do que eu. Né? E vocês têm mais noção do que eu. Bom, olha. Eu acho que essa quantidade aqui que eu tirei. Tá vendo? Ela é bonita, essa 11 horas. Ó. Eu acho que essa quantidade que eu tirei aqui. Já dá o suficiente pra esse vasinho aqui. E eu vou plantar no meio do vaso. Bom, como eu falei, meus amigos. Não vou. Outro dia, eu tiro mais muda delas. Né? É bom que elas vão crescendo mais um pouco. E vou deixar a floração aqui. Tá vendo? Olha como ela cresceu. Aí eu vou deixar aqui crescer. Aí, Marca, eu vou arrancar esse galinho perna longa aqui. Ah, não. Não vou arrancar não, meus amigos. Vou deixar. Só porque tem uns galinho aqui que eu tô com dó de tirar. Porque eles tão com botão. Aí eles tão com botãozinho. Aí não vou arrancar não. Tem um poção de galinho aqui que tá com botãozinho. Aí tô com dó de ficar tirando eles. Vou fazer assim. Vou replantar só essas aqui hoje. Vou colocar mais um pouco da terra. Eu deixei a minha... Eu deixei a minha... A minha pazinha de pegar a terra lá em cima. Mas eu não vou lá em cima buscar, não. Vou tirar com esse aqui mesmo. Vou completar mais um pouco de terra aqui. Eu vou lá buscar não, meus amigos. Não vai me atrasar muito. Eu tenho que sair hoje ainda. E tô batendo roupa. Tá lá na... A minha máquina tá lá na ponta. Né? Tirei a... Galinha. Eu acho isso. A quantidade de terra que eu tenho. Ah, eu... Muita gente aí às vezes pode perguntar. Porque no Instagram eu fiz um vídeo, né? Eles me perguntaram, né? Você não couro a terra, não? Olha, amigos. Eu não couro, não, sabe? Aqui é uma minhoquinha no meio da terra. Não é seco, né? Ele é muito bom. Olha, alguém aí tem nojo? Eu tô tão acostumada a mexer com terra. É limpinha, amigos. Não tem nojeira nela, não. Tá vendo? Eu tô tão acostumada a mexer com terra. Eu não tenho nojo. Vou colocar ela pra terra de cá. Aí me perguntaram, né, amigos? Voltando ao assunto. Se eu não couro. Não couro, não, amigos. Eu não couro. Vou jogar um pouco de água na terra. Esse pote que ele já tinha... Alguma planta plantada. Não me lembro o que foi. Então, eu já furei ele, né? Direitinho. Alguma planta nele que morreu. Eu não me lembro que planta. Ele não é um pote no rio. Ah, eu aproveito os potinhos aqui em casa. Em casa, eu gosto de aproveitar até alguns potes de sorvete pra plantar alguma coisa. Né? Aí... Olha, amigos. Umas mudas bonitas. Tá vendo? Eu gosto mais de plantar mais no meio, assim. Porque depois ela vai... Ela vai se... Nossa, deu bastante muda, tá? Ela vai se lastrando, né? Nossa, ela vai ficar linda, amigos. Eu já tô doida pra ela dar flor. Olha, vê se pode, amigos. Vê se tô doida pra dar flor. Ai, planta assim, bem. Aprofundei bastante, né? Eu plantei no meio. Aqui, ó. O que é que acontece? Eu plantando ela no meio... Olha, eu gosto de plantar assim, amigos. Mas aí, fica bem a critério de vocês. Por quê? Olha. Tipo, eu plantando ela bem no meio... Ela vai lastrar. Ela vai lastrar, né? E vai encher o pote de fora a fora. De fazer igual essa daqui, ó. De fazendo assim. Todas as vezes que eu vou plantar 11 horas, eu planto no meio. Eu tenho 11 horas plantadas lá embaixo. Lá em cima não. Lá em cima tem também, mas lá em cima tem pouquinho. Eu tenho 11 horas plantadas lá embaixo. Então, eu faço isso. Olha, meus amigos. Mas aí, muito jeito de plantar as plantas também fica do jeito da pessoa, sabe? Olha, amigos. Essa mesa aqui, é a minha varanda. Como a minha casa tá ainda em obra, muita coisa pra arrumar, né? A gente tá mexendo. Eu deixei essa mesa aqui por enquanto pra mim mexer com as plantas. Porque lá na varanda do fundo, meu esposo faz os trabalhos dele. Sabão, esses negócios, né? Na verdade, o sabão é eu, né? Só que ele me ajuda, né? E aí, ele faz umas coisinhas que ele gosta de fazer. Eu vou pegar pra vocês, olha. Foi ele que fez, olha. Aí, ele gosta de fazer lá. Não sei porquê, mas ele gosta de ir lá da varanda do fundo. É onde fica a minha máquina. Tem umas bagunças, tem umas coisas lá também que a gente guarda, sabe? A minha filha deixou umas coisinhas dela guardadas aqui também, que ela moldou, né? E não deu pra levar. Aí, tá lá, tampada, a máquina de lavar dela lá. Então, a varanda lá, não... Ai, perdão, amigos. É um cisquinho que foi meu nariz. Aí, olha. Aí, eu... Tá vendo? Isso aqui é ele que faz. A gente comprou um coco essa semana. Ele ia preencher aqui. Igual ele preencheu da outra vez. Mas eu falei pra ele que não tinha necessidade, não. Porque a própria plantinha, que eu ainda não plantei, porque eu não tive tempo. Acho que foi domingo que ele fez isso aqui pra mim. A própria plantinha, quando eu coisar aqui, ela vai pesar, né? E outra coisa. Já fica. O coco é pesadinho, ó. O coco, ele é pesadinho. Não tem nada a ver, né? Tô vindo pra falar com vocês de 11 horas. Já tô coisando o coco, ó. Pesadinho. Senão, não dá pra dormir na mesa, né? Então, não tem. Bom, meus amigos. Agora, é só isso mesmo, amigos. Eu queria replantar ela 11 horas. Na verdade, o que eu queria fazer era diferente. Era derrubar ela, mas eu não vou fazer isso, não. E eu vou tirar mais muda aqui. Eu vou pegar um outro pote. Eu vou tirar mais muda aqui. Tirando pro meio. Pra dar força. Porque depois essas aqui vai fazer... Vai cair. Vai fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer isso. Eu vou tirar mais umas mudas. Mas como não vai caber tudo... Porque se eu encher aqui de muda, o que que vai acontecer? Elas vão ficar sem força. Então, tem que ser o máximo é isso mesmo. Eu planto assim, amigos, né? Aí, ó, amigos, olha. O mais é só isso mesmo. Eu queria mostrar pra vocês eu plantando a minha 11 horas. Né? E outro dia, eu vou mostrar pra vocês que eu quero replantar essa daqui. Não quero replantar. Eu quero plantar essa daqui. Que é a... Amarilhas, né? Mas eu vou esperar ela dar flor. Ela não deu flor ainda. Tô esperando, aguardando ver se ela vai dar flor. Eu acho que essa batata maior vai dar flor. Eu quero tirar essas miúdas aqui porque tira força. Muita planta junto uma da outra tira força. Mas eu tô com medo de mexer. E essa daqui não dá flor. Não sei porquê, menina. A da minha amiga tá com tanta flor e a mesma dessa. Foi eu até que passei pra ela. Opa, quase que eu quebrei o pote. Esse pote também tá velho, tá precisando de trocar. E eu quero replantar isso aqui. Aí, quando eu for replantar, eu quero fazer um vídeo pra vocês também. Quero replantar aqui junto com vocês. Então, amigos, o mais é só mesmo. Tá vendo, ó? Meu berçário já tá nascendo as florzinhas. As suculentas, elas tão brotando. Aqui, outro dia, eu espalhei a 11 horas. Mas não dá pra vocês não. Já tão bem nascendo. Já deve ter umas cinco já brotando. Você tem que jogar. Hoje eu não tive tempo de borifar a água nela. Eu faço assim, eu borifio. Porque aí, aqui... Esse aqui eu não vou pôr muito, não. Vai nas folhas, vai quebrar. Aqui, sabe como que eu gosto de fazer? Aqui eu gosto de jogar nos cantinhos, assim. Porque tendo água aqui nela, dentro dela, Eu venho com... Eu sempre uso a garracinha. Aí eu espelho assim no cantinho. E dá certo, né? E aí tendo água nela. Bom, agora eu vou jogar mais um pouquinho de água aqui. E vou levar ela pro murinho. Por enquanto, ela vai ficar aqui no murinho. Não vou colocar ela no sol quente direto, não. Por quê? Se eu colocar ela no sol quente... Olha, molhei a mesa todinha. Mas eu vou pegar um pano pra limpar. Se eu colocar ela no sol quente direto, O que que vai acontecer? Ela vai... Né? Ela vai... Sentir, né? Porque ela tá sem raiz ainda, né? Então não deve. Olha ali, ó. Meu grudinho, amigos. O grudinho da mamãe. Não sei se dá pra vocês verem. Oi, Gioji. Vem cá, Gioji. Vamos despedir do pessoal, negão? Vamos, negão. Vamos, negão. Tem negócio que pega ele não, tá? Ele é chão. Tem negócio que pega ele não. Olha lá. Dá tchau pro pessoal. Fala, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra vocês. Que Deus abençoa a vida de cada um de vocês, amigos. Eu e a Bárbara. Olha, amigos, eu vou contar um segredinho pra vocês. A Bárbara é minha mamãe. A minha mamãe. Sabia que a Bárbara é minha mamãe? Ai, amigos. Eu amo os bichinhos. Eu amo as plantas e amo os bichinhos também. A Bárbara realmente é mãe dele. Ela fugiu há uns quatro anos. Seis, quatro anos agora, dia 9 de abril, que ela teve ele. Teve ele e uma outra. A outra morreu. A outra eu dei pra uma amiga e eu falei assim. Bom, amigos, não tem nada a ver, né? Falando de cachorrinho. A gente começa plantando às 11 horas e muda o assunto, né? Não tem nada a ver. Mas, amigos, agora, brincadeiras à parte, agora eu vou despedir de vocês, tá? E Deus abençoa a vida de cada um de vocês, tá? E quem puder, dá o like pra mim, segue o meu canal. Eu quero muito. Eu amo muito mexer com plantas, sabe? A minha casa é muito simples, muito humilde, né? Mas é porque o amor mesmo que eu tenho para as plantas, eu quero demonstrar pra vocês, tá bom? E alguma coisa que eu souber e quero aprender com vocês também, tá? Então, amigos, um beijo no coração. Que Deus abençoa todos vocês. E quem puder, me segue pra ajudar o meu canal a subir, tá bom? Beijos, amigos. Ficam na paz.